Olha, a chuva provocou estragos em alguns lugares, lá em Anápolis, inclusive. Vamos pra lá conversar com o Léo? Leonardo Gonçalves é ao vivo aqui com a gente. Léo, bom dia. Oi, Manu. Muito bom dia pra você e pra todos que acompanham o Goiás no ar. Pois é, Manu. Ontem choveu forte aqui na cidade de Anápolis, com rajadas de vento. Isso começou por volta das 5 horas da tarde. Aqui na Avenida Fernando Costa, na Grande Jaiara, na região norte da cidade, uma grande árvore, uma árvore de grande porte, caiu. Os bombeiros, a CMTT, Prefeitura, Equatorial, trabalharam muito ontem à noite pra conseguir retirar a árvore aqui da Avenida Fernando Costa, porque ela caiu. Inclusive, Manu, fechou aqui a avenida e também chegou a derrubar um poste. A fachada de lojas foram afetadas. Olha só esse fio que foi arrebentado por causa dessa queda de árvore. Equipes de empresas de telefonia estão trabalhando do outro lado da rua para restabelecer, então, o sinal de telefone de muitas lojas, comércios aqui da Avenida Fernando Costa. De acordo com os bombeiros, o muro de uma casa também caiu por causa dessa rajada de vento e da chuva forte na região do Leblon, no leste aqui da cidade de Anápolis. E outras partes da cidade, outras casas também foram afetadas por essa chuva com vento forte. O Adiel vai mostrar pra gente agora. Equipes de limpeza da Prefeitura chegaram agora aqui na Avenida pra fazer a retirada dessa galhada que ficou aqui nas margens e também no canteiro central. Adiel, mostra pra gente ali, por gentileza. A gente vai conseguir ver agora, Manu, o tronco da árvore que caiu é muito grande. Inclusive, a calçada ali da ilha, ela chegou a virar pra cima. O calçamento, ele estragou por causa dessa queda. Ventou muito aqui na região norte da cidade. Algumas casas também ficaram destelhadas. A previsão hoje é de novas rajadas de vento com chuva aqui na região de Anápolis no fim da tarde. Portanto, esse é o resultado dessa chuva mais forte agora do mês de outubro, deixando estragos pela cidade. Manu? Obrigada, Léo, pelas informações ao vivo pra gente aqui, então, mostrando direto de Anápolis como que está ali, né, a cidade depois dessa chuva forte. A consequência, né, após tanto estrago. E é isso, gente, para os próximos dias precisamos nos preparar, tá? Que essas chuvas, quando elas chegam, elas vêm acompanhadas de rajadas de vento e acaba gerando muito prejuízo, né, não tem jeito.